Ai, acredito que agora já é o nosso último vídeo, vamos terminar aqui a orelha e aqui o focinho dele, né, já estamos no final, muito simples, aqui dá um pouquinho aqui também, nós vamos aqui, por exemplo, com amarelo, né, já fiz aqui um pouco, vou deixar um pouco mais amarelado aqui, aqui também, pra gente dar a terminação assim. Peguei aqui esse outro lápis, que é o chocolate e fiz isso aqui, ó, pra dar ideia dos pelinhos sempre de fora pra dentro, né, formando os pelinhos aqui, ó, a gente vai pintando e puxando, ó, alguns pra poder formar, dá essa ideia, depois a gente vai desfocando, né, o final, ó. Assim, puxei alguns e desfoquei o restante. Olha aí, gente, estamos terminando este gatinho, nosso desenho aqui é sempre um passo a passo, em tempo real, pra que vocês possam acompanhar o desenho. Espero que gostem, espero que gostem, se inscrevam aí no nosso canal, divulguem nosso canal e venham desenhar. Pra quem gosta, ótimo, agora vou pegar aqui o ocre, não esqueçam também de dar sugestão de vocês, eu sempre gosto de esperar a sugestão de vocês, para que a gente possa fazer exatamente o que vocês estão querendo desenhar, o que vocês gostam. aqui, ó, vou fazendo assim, porque o ocre aqui agora, ele já vai fazendo as outras partezinhas que eu ainda não tinha, ó, a sombra e os pelos menores, ó, aqui, ó, que é essa partezinha aqui, ó. Vou fazendo ela com o ocre, que ela é mais clara. Aqui no queixinho dele é bem branquinho, então eu vou deixar branquinho ali. Esquecendo de formar os pelinhos. Aqui, vou marcar aqui estes pontinhos da onde sai o bigode dele, ó, o primeiro com o ocre e já marco os pontinhos. Aqui tem uma turminha aqui de três, ó, então três pontinhos e aqui mais três. E agora eu vou pôr um ocre, aliás, eu vou pegar o amarelo aqui, ó, pra dar esse nuancesinho aqui. Aqui também, debaixo do boquinha dele, nós vamos com um pouquinho de amarelo. Aqui. E agora eu vou pegar o cinza. O cinza, o cinza, que é um cinza médio, ó, pra que eu faça isso aqui, ó, porque é branco, a sombra vai para o cinza, ó, e tem um sombreado aqui assim. Então, eu vou fazer esse sombreado cinza. Não é legal, muitas vezes a gente faz o sombreado do branco com o cinza azulado, fica perfeito. Mas quando tem muito amarelo, é bom evitar o cinza azulado, porque o cinza, de uma forma geral, ele já tende a misturar com o amarelo e dá uma ideia de apresentar-se um pouco como se fosse verde. E se for o cinza azulado, então, a hora que você mistura com o amarelo, fica o gato verde. Então, aqui tem um cinza, ó, vou fazendo aqui. Vou puxar esse cinza aqui. E o movimento, não é circular, ele é assim, ó, mas com bastante leveza, tá? Agora aqui, eu vou puxar o pegodinho também com o cinza, ele vai apriar. Agora aqui, eu já posso formar com o cinza também pelinhos, ó. O cinza vai dar alguns pelinhos aqui, você vê que passei ele com uma base e depois eu vou jogando ele pra dar mais pelinhos. Um, aqui ó. Em todo lugar aonde eu preciso que fique, posso fazer. Aqui ficou feio, ficou meio azulado. Vou tirar com a borrachinha, tá? Isso não é problema. Aqui ele vai dar sombra nesse branquinho. Isso é o que a gente precisa aqui. Agora vamos aqui, ó, com esse rosa claro, que no caso aqui é chamado de rosa pêssego. Aliás, né, pêssego. Eu vou fazer o narizinho dele aqui, ó, com o pêssego. Pinto o narizinho. Narizinho de gato é essa cor assim, fica muito, 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 muito. Eu vou pegar um pouquinho do laranja. Pra dar mais aqui também. Então, um pouquinho mais avermelhado, isso é mais que eu dou o sombreado. Vou dar o laranja aqui. Porque o pêssego nada mais é um pouco de laranja com branco, né? Vou fazer bem feitinho a sombra aqui. Pronto. Eu agora vou pegar o chocolate e fazer aqui, ó. Essa divisão. Aqui eu vou dar uma sombra também. E puxando os pêssego. Vou pegar um pouquinho do canela. Canela mais clara um pouco, ele pode me ajudar mais aqui também. Vou pegar um pouquinho do canela. Vou pegar um pouquinho do canela. Vou pegar esse aqui. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. E essa sombrazinha aqui, ó. Agora eu vou pegar um pouco de sépia. Pra definir isso aqui melhor. Não dá pra pôr preto. Se você pôr preto, fica muito forte. O sépia aqui é o ideal. E aí, eu posso usar ele aqui também, ó. Pra definir melhor ainda, essa partezinha aqui. Tá? Quase pronto. Aqui tem uma parte que eu tô achando que tá muito puxada. Vou tirar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui e aqui. Pronto. Agora eu vou passar um ocre. Pra tirar essa força branca aqui. Muito branco. Vou aliviar aqui essa sombra. E essa aqui. E acima aqui também, ó. Um pouquinho mais. Vou pegar aqui, ó. O canela. Pra marcar isso aqui. E aí. Mais um pouquinho, né? Posso pegar também um pouco mais de laranja pra dar essa ideia aqui. E unir essas duas partes, ó. Aqui você vai trabalhar o quanto você achar que possa ser interessante. Vou trazer um pouco pra cá. Vou pegar de novo o canela. Porque como tem muito branco, o canela pode ficar melhor. E um pouco de amarelo. O amarelo é bom que ele espalhe. Todas as cores. Pronto. Aqui. Você vai fazer exatamente a mesma coisa aqui. Na... Ó. Canela. Tá? Vamos desenhando os pelinhos. Com canela. De preferência, com seu lápis com a ponta bem fininha, ó. Em cima da base, a amarela que a gente já deu, né? Vou passar um pouquinho mais de alaranjado aqui. Que é bem forte essa parte aqui do laranja. Mas depois nós vamos com o ácido por cima. Pontinho aqui. Alaranjado. Um pouquinho de alaranjado nesse beiradinho aqui. E aí, ó. Trabalha o quanto você achar. Esse daqui eu acho que ainda pode trabalhar mais um pouquinho. O quanto você quiser. E o que mais eu fiz? Peguei a canetinha gele aqui. Ah, uma coisa que tá faltando. Eu ainda não marquei bem. Eu vou marcar com sépia. Ó. Aqui os pontinhos. Dá uma melhoradinha aqui nesses pontinhos. Não é? Ó. Do bigodinho dele, ó. Uhum. Não pode ficar um gato sem bigode. Não vai dar certo. Vamos com cinza e tal. E depois a gente vem com a canetinha gele pra dar esse, ó. Desses. Bem grandes aqui. Você tem que ter paciência com essa bendita canetinha. Aqui e aqui também, ó. Aqui você faz quantos quiser. Eu tenho várias, né? Muito bigode. Isso pode ser feito também com uma coisa que a gente pode fazer com gacho, mas eu gosto a canetinha mais fácil. Depois nem todo mundo tem gacho. A caneta é mais fácil você ter de comprar. Agora, pra dar aquele toque, tanto pra aparecer mais a canetinha, como pra ficar mais certinho, você pega a lapiseira e acompanha como se fosse uma sombra do fio. Aí ele vai ficar ainda mais bonito. Mas em alguns lugares aqui também, que você queira apresentar melhor o fio, você pode com a lapiseira, ó. E aí ele vai ficar, vai destacar mais e fica mais bonito. Foi isso que eu fiz, tá? E esse aí, então, chegamos ao final. Espero que você aí, que pediu o gato, é, o nosso gatinho, aqui também a gente pode fazer assim, quando chegar no final, deixa eu ver um pouquinho pra fazer isso aqui. Que pediu o gato amarelo. Espero que você tenha gostado e vocês, ou todo mundo aí que tem acompanhado o nosso canal, que tenha gostado do nosso trabalho aqui, que eu faço assim com muito carinho pra vocês. Adoro desenhar e gosto muito que vocês desenhem e acompanhem, né? Quem tem vontade tem que tentar. Então, estou aqui terminando este e espero que vocês tenham gostado. e que venham sempre aqui pro nosso canal desenhar com a gente e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.